Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Equia de Thelma. Eu sou a Equia de Thelma, trazendo mais um vídeo novo aqui pra vocês. Pessoal, e esse vídeo, ele é também atendendo a pedidos que vão perguntando pra mim sobre determinados assuntos e como eu acho que é muito interessante e importante, eu estou trazendo. Este vídeo eu vou estar falando sobre um tema muito importante e que inclusive estamos neste período, estamos neste momento. Então eu acho importante que todos vocês fiquem bem ligadinhos e assistam até o final o vídeo. Mas eu já vou pedir, porque realmente é muito importante, pra que vocês se inscrevam no canal, pra que compartilhem nas redes sociais de vocês e pra que vocês deixem seu like se gostar do vídeo. Ah, e não esqueça, clique no sininho de notificações, porque assim vocês vão estar recebendo toda a novidade aqui do canal. Então, agora, todo mundo pronto? Todo mundo ok? Então, vamos ao vídeo de hoje. Bom, mas eu já vou começar falando que a quaresma, ela tem uma força, uma origem e um significado muito importante. Ela representa os 40 dias, tá? Aonde se fala, né? Da penitência, do sofrimento e da ressurreição de Cristo, de Jesus. Então, pro povo cristão, isso é muito bem explicado, bem resumindo aqui. Agora, eu vou estar trazendo pra vocês o significado para o povo do santo, para o povo do candomblé. A quaresma para o povo do santo. Existem duas explicações. A primeira é que, para o povo do santo, a quaresma não significa nada, pois ela é uma data comemorativa e com significado cristão. E existe outra parte que fala que, sim, a quaresma é uma representação de um momento aonde os orixás estão longe. Lá no urum, ou seja, no céu, no universo, ou seja, voltado para um descanso, para fortalecer as suas energias, tá? E depois voltar para proteger, salvar e cuidar da humanidade. Existe também uma terceira explicação que fala que, neste momento, os orixás, eles estão também longe da terra. Eles estão em luta, em guerra, por 40 dias. E por causa disso, eles vão estar lutando a nosso favor, a favor da humanidade, para voltar e trazer mais proteção, energia e força para nós. Então, de qualquer forma, nessas duas segundas explicações que eu estou dando aqui, os orixás, eles estão ali reunindo, em luta ou descanso, a favor da humanidade. Só que, neste momento aí de 40 dias, eles estão longe. Então, a gente fica vulnerável, fica sobre todas as energias da terra. Então, por causa disso, essas energias, elas ficam mais intensas, mais fortes e elas ganham mais poder. Então, energia negativa, ego, brigas, intrigas, confusões, todo tipo de negatividade estão mais fortalecidas e mais soltas. E por este motivo, a gente do santo tem que se resguardar, tomar um pouco mais de cuidado. Então, também, nos barracões é feito um certo cerimônia ou festa, né? Ou então, se é guardado o barracão, se fecha por esses 40 dias, né? Se cobre o orixá com um alá branco, um pano branco, em homenagem e respeito a Oxalá, ao grande pai. E só após 40 dias que se retoma todas as atividades. Mas é lógico que isso varia de casa para casa, de pai ou mãe, de santo, de ilê para ilê, de babalurixá e aluxá para outros. Então, existe todo o cuidado e todo também aquele respeito e no que o pai ou a mãe acredita. Então, a gente vai ter aí essas diferenças de casa para casa. Mas eu posso falar um pouco sobre o que eu aprendi e o que eu acredito. Posso dizer para vocês que realmente é um momento, é um período, onde todas as energias estão soltas. Então, todo cuidado é pouco. Acredito que é muito importante, sim, colocar o seu contegum, vestir mais de roupa clara. Se possível, toda sexta-feira e principalmente na sexta-feira santa, o branco. Evitar o uso de carne e não ter muito contato. Deve-se evitar algumas situações, como ficar visitando o cemitério, hospitais, muitas festas, balada. Muito cuidado com ambientes e lugares carregados. Então, eu acredito, sim, que é importante a gente ter um respeito maior, ter um cuidado maior neste momento. Tomar seu banho e é muito importante, sim, usar o contegum. De qualquer forma, fica aqui o meu pouco conhecimento e a minha informação. Mas eu acredito que é muito válida e pode tirar a dúvida de muitas pessoas. Em casa, no Ilê, com a minha mãe, era dessa forma. A gente tinha, sim, um respeito. E eu acho que é muito importante e é muito válida. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar a mensagem, a dica e o recado. Olha, vou ficando por aqui, mas sintam-se todos recebendo aí um grande axé. Um forte abraço da Equide Thelma. Tchau e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.